Amor, onde estás? Estou aqui, dum, suede titi. A fazer o quê? A me imaginar, eu já na cadeia feminina, de laranjinha, aquele uniforme de laranja ali, com os meus penteados. Eu com minhas colegas de cela, batermos um papinho ali, a esperar hora de visita. Tu é imaginar isso só? Estou a imaginar eu já formar bicha para tomar pequeno almoço com minhas colegas da cela. Sabe isso, vai acontecer quando quer? Hum, vai acontecer quando o quê? No dia que o desgraçado do meu parceiro me trair. Ia, eu já estou a imaginar eu na cadeia. Ali, eu virei me visitar. Assim, vai ficar na cadeia feminina depois de ter feito o quê? Agora, só não sei, é de ir ficar na cadeia feminina porque eu terei ele feito o quê? Ele não sei, mas já... Jesus! Também deixa eu falar com o Lene já. Liluene, eu não tenho iPhone, o que eu faço? Aquele que não tem iPhone, arranja o sítio de viver. É problema não ter iPhone. É vergonha um músico. Tem que ter iPhone. Um músico tem que ter casa. Agora, eu que te disse que não tenho casa. Palhota não tem, iPhone não tem, a vez de quanta canta para o quê? Mas ok, somente músicos que devem sair. Seja apresentador, sair Moçambique, arranja o sítio para viver. Mas isso tudo para o quê? São vocês que estão envergonhados aqui em Moçambique, pá. Quanto está iPhone? 130 mil e comprar iPhone, consegue? Músico terá cheirar poeira. Para o quê? Você que tem iPhone, não mostra por quê. Já mostrei a beijar a minha esposa aí. A mãe de mim. Compra para mim então. E esquecei que nós estudamos juntos. O tempo que estava a estudar comigo, você roubava livro de sumário. Reprovou de classe. Provou zangar. Pobre Nuzanga! Não gostei. Essa é frosa, que sabor? É de sabor de lixo. Não é lixo, lixa. Suca daí você, pá. Pensou que sou um gajo atrapalhado?